Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal, seja alto astral, deixa o seu like, se inscreva no canal, o vídeo de hoje é bonito, colorindo a piscina de com corante rosa, pink, vai começar, a Maria vai pôr umas gotinhas aqui dentro da luva, ai não consegui abrir, tive corante, olha, já pingou na piscina, já vou misturando, agora segure, e eu vou, meu Deus, que bagunça, olha lá, eu vou encher aqui, vamos ver, o que é que vai dar, olha lá galera, tá cor de rosa, tá caindo água nos dedinhos, com medo, ai que lindo, essa cor de rosa, quem gosta de cor de rosa, vai gostar bom, coloque mais uma, minha cor favorita, aqui, agora, na outra luva, aqui, agora fecha, joga o vidrinho dentro da água, olha lá pessoal, joga, joga mais o vidrinho, deixa ele limpo e lave ele aí, bem, essa aqui, acho que deu, né, deu, claro que deu, não é, segue com cuidado, ai, para o pessoal ver, mas dá para reaproveitar, então foi um pouco mais de corante, ó, já ficou bem rosa, vamos tentar, vamos tentar, mamãe, eu posso colocar mais gotas de corante na água, não, coloque dentro das coisinhas, mas vai cair, porque nós vamos estourando, porque fica mais, olha lá pessoal, acho que é de se deixar mais pequenininha, né, não, pode ser, eu não vou pegar outra luva, pega a bexiga, põe na bexiga, olha lá galera, aqui dá para você apanhar mais umas gotas de corante, olha lá galera, a gente toca a bexiga, a piscina, mostra lá Maria, pega uma bexiga, olha lá, quanta, essa é branca gente, está enchendo, agora a gente começa a encher, segura Maria, vou entrar aqui dentro, olha lá, olha lá, a Maria está organizando as bexigas, ui, elas estão cheias de corante, ó, olha galera, a gente vai encher agora, a gente está colocando, corante, corante, e olha gente, minha mão, nossa, essa aqui é bonita, né, é a cor, é a verde e a água segura Maria, carinha, não sei que vai estar rosa, mas ficou, ficou rosa, tem umas que não vão ter, ai ai ai, umas vão ter mesmo, será que ela, vamos encher ela bastante para nós ver? ai Jesus amado, vou cair, minha nossa, ai, nossa, ai, me segura lá Maria, meu Deus, que bagunça, ame, está até rosa, ui, tarum, eu vou chorar, tal, essa, eu quero chorar essa, mamãe, ai, que linda, histórico, pessoal, ai, como é bom brincar, né filha, você, ai, molhou tudo você, olha filha, que cor, olha lá, ai, que cor linda, amarelo, é dourado, ai, fiquei tonta, estourar, os balões, e a mãe também, vai lá, um, dois, três, e, nossa, eles estão reinando, força, até antes de estourar eles, ui, jogue eles, agora, qual, esse brancinho, vai logo, me deu um banho, me deu um banho, eu quis dar um banho, agora, eu vou jogar para você, jogue para mim, estourou, estourou, espere, eu vou, eu vou fazer assim, estourou, ajuda para você, eu vou ter bankas, delícias! oi, deu um banho, deixa euまぁ outro banho, iiii, iiii, vó pegar ela, vai pegar barca, deixa eu espere, Gente, é muito divertido. Vamos lá. Último. Vamos ver quanto tempo que ele aguenta. Ai, não sei. Vamos lá. Peguei. Jogê. Jogê. Ficou clarinho. Ficou rosa bem. Bebê, será que eu piso ela mais de rosa? Não sei. Daqui a pouco nós vamos pensar. Talvez a gente... Já sei. Eu acho que sim. Isso. Corra para misturar o corante. Misturando o corante. E daí, galerinha. Vocês gostaram das nossas maluquices? Vocês gostaram da menina tão... Deu o seu like? E se inscreva no canal. Uau. Seja alto astral. Deixa o seu like. E se inscreva no canal das doidas.